Bora! É de off-fuck, brincadeira, explosão Calminar no geral, parte silêncio ou esse É de off-fuck, galera que não esquece E não pega a cruzão, respeita a nossa história Só que os bebês é o futuro, a gente filha de fora E não pega a cruzão, respeita a nossa história Só que os bebês é o futuro, a gente filha de fora A mulher que está deixando o que foi do meu padre E a ter satais, nova verdadeira E a mulher que está deixando o que não tem umация A coisa só! A voz do espetáfora Será que eu vou dar um espaço? E não pega a cruzão, se não me aprecer a vocês Nós iremos que o que quer a gente passar Coração! A mulher que está deixando o que foi do meu tempo E nasceu da B prayers E para a B E para a B E para a B Tchau, tchau.